Tem alguns problemas da cidade, alguns buracos nas ruas que podem aguardar. Existem algumas situações, uma poda de árvore que deve ser levantada para os carros não encostarem, que dá para esperar mais dois, três dias. Agora é uma situação bastante complicada no final da rua Paraíba, com a rua Santo Inácio, que é lá no bairro Hidráulica, onde não dá para esperar. Quer dizer, é uma situação onde você vê todo o esgoto correndo a céu aberto, você vê os canos quebrados e abrindo um rombo embaixo do solo. Situação complicada, que a gente pede que seja tomada uma providência, renovo. É um pedido que habitualmente faria diretamente à Prefeitura, mas não dá para esperar. Então acredito que indo até lá vai ver o tamanho do problema que se encontra naquele lugar. É bem próximo à BR-386. E lá acaba indo boa parte do esgoto da população das casas lindeiras, enfim. da parte mais alta do bairro. Falar a respeito do transporte coletivo não é novidade. Trato desse assunto já há bastante tempo também. Já vim aqui, inclusive, com a ideia daqui a pouco de que todos os ônibus da cidade, por meio de lei, tivessem que obrigatoriamente ter o cobrador. E foi bastante debatido esse tema na legislatura passada. Entretanto, acabou não frutificando, não dando resultados. E agora eu venho com um meio de requerimento, encaminhando à administração municipal, mas também para as empresas que prestam serviço, para que avaliem a possibilidade de colocar os cobradores, uma vez que você junta numa parada de ônibus. E não vai ser difícil passar pelo nosso município e encontrar 20, 30 pessoas subindo numa única parada, anotadamente do centro, e o ônibus parado. E as pessoas esperando fazer o troco para poder adentrar ao ônibus. E quem faz isso é o próprio motorista. E, enquanto isso, fila de ônibus vai se fazendo atrás, de onde este ônibus está parado. E acaba congestionando o trânsito. É uma situação que tem que ser avaliada, que tem que ser revista. Inclusive, aproveitar que o Kaiser está aqui, que é coordenador do trânsito, para ver se não tem como que nos horários de pico, os ônibus que são mais frequentados, que têm uma maior quantidade de pessoas, possam ter este profissional cobrador de ônibus, que é uma figura, inclusive, que sempre teve no município de Lajeado e nos últimos tempos tem sumido. Dá um abraço para minha esposa. Vejo aqui, Carla, bem-vinda. Tem um assunto muito bom. Eu venho contente hoje falar para os senhores veeadores, para toda a população de Lajeado. E foi uma briga que eu tive com o meu gabinete, uma briga interna que nós temos. É a obrigação de ajudar a conduzir a PAMA a receber recursos da Nota Fiscal Gaúcha. Acho que alguma vez a gente já viu falando aqui de Nota Fiscal Gaúcha. É uma maneira de ajudar a si mesmo, com a possibilidade de prêmios, ajudar a si mesmo, tendo desconto no IPVA, ajudar as entidades da nossa região. E aí você pega toda a parte da saúde, a parte de assistência social, a parte de educação, escolas recebem valor e agora, inclusive, proteção e defesa dos animais. Pois bem, última sexta-feira, conseguimos incluir a Nota Fiscal Gaúcha a PAMA, entidade que cuida aqui alguma coisa em torno de 250, 300 animais. E foi um trabalho conjunto, eu agradeço muito todo o empenho e dedicação que teve o meu gabinete em conseguir isso, também todas as pessoas envolvidas e, de sobremaneira, a todos aqueles que se envolvem também na proteção e defesa dos animais. E não se restringe aqui o agradecimento à PAMA, mas sim a todas as entidades que trabalham nesse setor. É importante salientar que esta foi uma entidade que conseguimos cadastrar. Mas coloco novamente o meu gabinete à disposição para que todas as outras consigam também ter essa receita que acaba caindo nos cofres de cada entidade a cada três meses. Nós tivemos agora, no último trimestre, na rodada número 53, a Escola Santo Antônio recebeu um belo de um recurso, se não me engano, 2.200 reais, o Castelinho, 2.200 reais. É dinheiro que, de fato, cai nas escolas do município, é dinheiro que, de fato, cai na saúde do município e acaba ajudando as pessoas. Quem ainda não estiver inscrito na nota fiscal gaúcha, faço questão de pedir que se inscreva. Que não só se inscreva, que é o passo principal, mas que cada vez que vai comprar um lanche, vai gastar 2 reais, vai gastar 3, vai gastar 100 ou 200, peça para colocar a nota fiscal gaúcha, para botar o seu CPF na nota. Através desse ato, nós trazemos mais recursos para as entidades, nós trazemos mais recursos para o nosso município e também para o Estado. Ele iniciou como um processo de evitar a sonegação de impostos. E hoje ela distribui prêmios, ela distribui desconto no IPVA. Então, hoje nós temos, agora, a última vez que eu verifiquei, há uns 20 minutos atrás, alguma coisa em torno de 240 pessoas que estão cadastradas já na PAMA. É claro que eu faço votos que sejam pessoas novas, pessoas que ainda não estavam inseridas, para que essas comecem também a ajudar as outras entidades, não só a PAMA, mas as de saúde, de educação, de assistência social, enfim, participar desse programa. Inclusive, já encaminhei também para a Prefeitura de Lajeado, para que traga o programa Nota Fiscal Gaúcha para Lajeado, para os sorteios acontecerem aqui. O projeto de lei já está andando lá. Na semana passada, a gente mandou um ofício pedindo a respeito de um contrato da vigilância que acontece no nosso município, notadamente aí no Parque Histórico. Há um burburinho aí que houve um assalto no final de semana e haveria de ter vigilância lá. Então, questão complicada. Também já havíamos comentado, todos os vereadores mandaram um ofício aqui pedindo para que fosse adquirido o imóvel dos Irmãos Maristas, depois bebemos água suja, chegamos tarde. Já foi noticiado no jornal que a Madre Bárbara comprou lá. Faço votos que façam um bom trabalho lá e replicando o trabalho que elas já vêm fazendo no próprio colégio delas. Teria mais assunto, Sr. Presidente, mas agradeço o espaço. Obrigado. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti